Olá pessoas, olá estudantes, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula do Pré-Enem 2022. Nós já nos aproximamos da reta final, estamos aqui para mais uma aula de filosofia. E a nossa aula de hoje vai tratar sobre princípios da lógica. Vamos entender um pouco como a lógica se instituiu, como os primeiros filósofos começam a pensar sobre a lógica. Essas coisas todas veremos na aula de hoje, certo? Eu sou o professor Kleine Vianney Mazoneto, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, cabelos castanhos claros. Visto uma camiseta magenta do Projeto Pré-Enem, por cima uma camiseta jeans verde escuro, também uma calça jeans. Estou aqui nos estúdios da TVA em Porto Alegre, junto com todo o pessoal da equipe técnica. Atrás de mim aqui tem um quadro branco, junto a esse quadro tem um monitor, onde são passados os slides. Também com nós, sempre a professora Suzana, a professora Lucimeia, as nossas intérpretes de Libras. E também pensando essa aula, o professor Jaysson Paulo Bossa e também a professora Lisiane, certo? Essa aula, então, sobre princípios da lógica. E aqui também a gente sempre deixa alguns dos nossos contatos, alguns de vocês já entraram em contato, sejam bem-vindos sempre, que tem o meu Instagram e também o meu e-mail para sugestões, enfim, o que você estiver buscando mais informações, fique bem à vontade de entrar em contato sobre essa e sobre as demais aulas de filosofia, correto? Outra dica, em função da nossa proximidade do Enem, é interessante nós começar a ter algumas dicas para irmos bem na prova, né? Entre elas, eu diria para você que deveria ter uma disciplina de estudos. Faça uma disciplina, não necessariamente, se você tiver tempo, estude o máximo que puder, mas se você não tiver muito tempo, o tempo que você puder, se discipline e todos os dias. Às vezes é muito mais interessante nós dedicarmos um tempo todos os dias ou seguidamente do que lá de vez em quando um tempo muito grande. O resultado é em um tempo menor, mas com frequência ele dá mais resultado, certo? Então, tente ter disciplina no estudo. E outra dica também, procure as provas antigas. Busque na internet, busque onde você tiver acesso. As provas, as questões antigas e as provas e as questões antigas do Enem e veja algum formato, como é organizada a questão, enfim, essas coisas todas que vai te ajudar aí com mais tranquilidade. Não vai ser tão novidade quando você ver a questão do Enem. Combinado? Então vamos lá, estudar, estudar e estudar. Princípios da lógica. Bem-vindo, mais uma aula. Partiu passar Enem 2022. Olha só, quem de nós já não se deparou com algumas coisas assim, né? É lógico que eu vou, é lógico que ele vai se eleger, é lógico que ele não vai se eleger, é lógico que ele disse isso, é lógico que ele disse aquilo. Isso tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Você conhece uma pessoa, conhece o Henrique, conhece a Suzana, conhece o Mário, aí você conhece a pessoa e tem aquela impressão, é lógico que ele vai fazer aquilo. Ou é lógico que ele jamais diria aquilo. Então o que significa a lógica com o lógico? Tem alguma ligação, né? Enfim, isso é lógico. É lógico que vai chover. Por que é lógico que vai chover? Isso tem a ver com a lógica? Então essa perspectiva do lógico é muitas vezes não ir em contradição com aquilo que nós pensamos. O lógico, eu conheço a Lucimeia, é lógico que ela não diria aquela frase. Então, de acordo com o nosso conhecimento, as nossas conclusões não entrarem em contradição. O tempo está armado, é lógico que vai chover. Porque não entraria em contradições com os nossos conhecimentos, certo? Então, olhando dessa forma, o que pode significar lógico e lógica teriam a mesma conotação? Você já pensou nessa diferença entre lógico e lógica? Então alguma dessas coisas iremos ver na aula de hoje, certo? É também uma disciplina importante que muitas questões no Enem sobre isso, etc e tal. Então olha só, a gente sempre fala isso, né? Que tem uma conduta lógica. Eu conheço a pessoa, essa pessoa tem uma conduta lógica, ela segue umas regras. Lógico que vai ajudar os amigos. A gente conhece uma pessoa, tem o seu comportamento dela e tem essa impressão que tenho certeza. Então não vai novamente em contradição com os meus conhecimentos, né? É lógico que é ser humano. Também a gente vai dizer, é ilógico. Ele jamais faria isso. É irrazoável, é descabido. A gente ouve muito esses termos no nosso dia a dia, né? Muito associado ao comportamento. Então quando nós nos relacionamos a essas questões do lógico, né? Está relacionado a condutas de comportamento humano. Mas e a lógica? Como fica a lógica nesse processo aqui? Agora sim, né? Vamos então à questão da lógica propriamente dita. Então o lógico, ele tem um certo fundo, né? Nesse aspecto de não ser contraditório, de seguir uma linha. Mas não significa propriamente que está no campo da lógica. Como é que vai surgir a lógica? Como é que vai surgir esse troço todo aí que faz nós repensar e pensar sobre isso? Começa lá com, vocês lembram da filosofia antiga? Nós já vimos isso, né? O Heráclito e o Parmênides, né? O Heráclito, tudo está onde vir, tudo é onde vir, tudo um vir a ser. Já o Parmênides vai dizer que não. O Heráclito é o fluxo perpétuo. O Parmênides já vai dizer que não. Esse devir é um ilusório. Como é que eu vou conhecer o não ser? O não ser não existe. E aí fica essa discussão entre se tudo é fluxo ou se o fluxo não existe, se o fluxo é o não ser, essa discussão na filosofia antiga. Aí chega o nosso amigo Platão, o nosso amigo Platão, que tem esse problema para resolver. E aí como é que o Platão vai tentar resolver esse problema do fluxo e o não fluxo dos filósofos anteriores a ele? Com a dialética. Aí o Platão é um dos caras que pega a dialética já do Aristóteles e modifica um pouco ela, mas ele usa a dialética. Então a dialética vem disso, né? Do diálogo, o de dois. Então o que o Platão vai fazer? Pega esse problema, esse dois que tinha entre o fluxo e o não fluxo e tenta resolver essa questão. O Platão, ele vai usar a dialética dos contraditórios. Ele vai usando os contraditórios que irão se separando até chegar a uma unanimidade. Lembre-se do Platão? O Platão queria chegar a esse mundo perfeito, né? Ao mundo das ideias, o mundo inteligível, as coisas perfeitas. Essa era a proposta platônica. Então ele faz isso com a dialética. Ele vai se utilizando dos contrários até um termo se superar e ser o verdadeiro. Mas ele se utiliza, ele faz esse jogo dos contrários. Sempre que você ouvir ou estudar a dialética, ela também no decorrer da história, ela tem as suas modificações. Ela não é única no decorrer da história, o processo dialético, tá? Então sempre que entrar a dialética, opa, em que tempo eu estou? Que filósofo eu estou? E aí você vai se assentar e entender melhor. Não é assim uma unanimidade o processo dialético. Então o Platão faz isso, né? Ele pega algumas coisas do Heráclito e outras do Parmêndes e faz esse processo dialético, mas através dos contraditórios. Aí vem o nosso amigo Aristóteles, e aí o Aristóteles tem uma outra perspectiva, que também ele tinha que resolver esse problema, mas ele tinha uma outra perspectiva. O que é que o Aristóteles vai propor? Vocês lembram do ato e potência do Aristóteles, que nós falamos tanto? Para o Aristóteles, as coisas precisam se resolver, ou ele propõe a resolução das coisas, mas sem o seu contraditório. Ou seja, o próprio objeto tem a sua resolução, que é o ato e potência. E não precisa necessariamente ser o seu contrário. Por exemplo, o adulto é o ato da criança, mas ele não é o seu contraditório. A planta é o ato da semente, mas ela não é o seu contraditório, ela é uma sequência. Então essa é a proposta do Aristóteles. E aí a dialética não funcionava para o Aristóteles. Nessa perspectiva do contrário do Platão, a dialética não funcionava para o Aristóteles. Aí o que o Aristóteles vai pensar? Ele vai pensar uma maneira, o Aristóteles vai pensar fundamentos, regras para pensar. Então a lógica que nós temos hoje, muito da lógica que nós temos hoje, ela é aristotélica. É uma maneira de pensar. E olha só, o Platão já saía pensando os fatos, o Heráclito, o Parmênides, eles já estavam pensando os fatos, já estavam no pensamento, já estavam na mente. O Aristóteles não. O Aristóteles propõe uma maneira de organizar o pensamento. Então a lógica traz perspectiva. Lógica trata de argumentos, das conclusões a que chegamos, por meio de evidências que a sustentem. Então a lógica aristotélica, que é a que chega a nós até hoje, é essa maneira, essa organização do pensamento para chegarmos a algumas conclusões. Os outros já estavam aqui discutindo e tentando achar a solução. E aí o Aristóteles, não, peraí, qual é o caminho para nós acharmos essas soluções? Aí ele introduz a lógica, correto? Entendido? Então a lógica vem lá do Heráclito, do Parmênides, Platão com a dialética, e chega até Aristóteles, que é o cara que organiza, enfim, tem essa proposta lógica. Inclusive ele coloca aqui que a dialética é apenas para oratória, esse contraditório não se chegaria a lugar algum. E a lógica realmente apresenta alguns problemas. A dialética, desculpa. A dialética, por exemplo, a dialética é esse contraponto entre opiniões. Mas se eu começar aqui, por exemplo, o ser humano é o melhor animal racional, eu vou partir a discussão daí. Mas se eu disser que o ser humano é o pior animal racional, eu parto a discussão desse ponto. Então a lógica tem esses problemas, desculpa, a dialética tem esses problemas que ela precisa resolver, ok? O que nos interessa aqui é a lógica aristotélica. Então Aristóteles, disso tudo, introduz a lógica como uma forma de pensar. Então olha, a palavra lógica vem de logos, razão. Então o ser humano expressa isso através da fala. Por isso a linguagem é algo muito importante saber se comunicar, né? Uma lógica racional, uma ciência do discurso. E a lógica aristotélica é anterior à ciência, a observação, a experimentação, a conclusão. A lógica é o que organiza o pensamento, inclusive o pensamento científico. Então olha aqui, lógica é um instrumento, uma ferramenta, um órgano, uma forma de pensar, certo? Anterior ao pensamento. Eu vou pensar, mas já fundamentado em uma ferramenta. Essa era a proposta do nosso amigo Aristóteles, né? Então olha aqui, a lógica precedeu, inclusive, a organização da ciência. Olha a tirinha que eu trago aqui, né? E se a vítima fosse seu parente? Por essa lógica, e se o acusado fosse o seu parente? Não sei de onde vem tanta vontade de punir os outros. É uma maneira de pensar, né? E aí, para se punir, enfim, precisa de uma ferramenta, que era o que propõe o nosso amigo Aristóteles. Bom, a lógica tem alguns caminhos, então essa ferramenta é composta de alguns caminhos para você chegar a esse pensamento mais seguro, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Então olha só, ela tem umas argumentações, porque a lógica, e já lá com o Heráclito, Platão, mas a lógica, a intenção também da lógica, é que nós ampliamos os nossos conhecimentos, que nós evoluímos os nossos conhecimentos. Como que nós emitimos juízo? A preocupação é essa. Eu preciso, enfim, conhecimento para evoluir, eu preciso emitir um juízo. E para mim, emitir um juízo, então eu preciso dessas ferramentas. Eu argumentar que isso é melhor, isso não é tão bom, etc e tal. Eu preciso argumentar. Esse meu pensamento, ele precisa ser encadeado. Então essas ferramentas lógicas do Aristóteles. Então olha só, aí estão essas regras, essa argumentação para levar a uma conclusão. Do contrário, eu posso até emitir juízo, mas se ele não tiver esse encadeamento, vai cair numa falácia, que é o que nós vamos falar na próxima aula. A aula que vem é sobre falácias. Se o nosso pensamento não for bem organizado, ele cai numa falácia que é ideia falsa. Nós vamos ver como essas possibilidades de falácias são muito presentes. Então olha só, a argumentação vai ter um termo, uma palavra, uma expressão, algo já bem dominado de conhecimento da sociedade. Por exemplo, o homem é um animal racional. É de conhecimento, é de consenso que o homem é um animal racional. Então tem um termo, tem uma proposição que eu vou emitir um juízo, eu vou acrescentar a esse homem alguma coisa. Todo ser humano é racional. Eu já estou acrescentando, estou colocando juízos. Para mim fazer esses juízos, eu preciso encadear algumas coisas, que é a argumentação. Um encadeamento de que nos leva a uma nova conclusão. Eu preciso ter essas amarras para as novas conclusões. E as premissas são proposições que antecedem e elevam a conclusão. Já vamos ver como é que na prática, como é que isso acontece para chegar a esses novos juízos. Então tem esses termos, essas argumentações. É apenas como é estruturado esse pensamento, essa ferramenta, para nós chegarmos às conclusões. Algumas coisas que a lógica tem que ter para não chegar nos lugares errados. Por exemplo, princípio de identidade. Se o enunciado é verdadeiro, é verdadeiro. Não pode ser falso. Ou é, ou não é. Então preste atenção quando alguém, em qualquer setor da sociedade, vai dizer alguma coisa, isso é verdadeiro, isso é falso. A lógica, então, ela entra em conflito lá com o Parmênides, da mudança, ou é, ou não é. Outro princípio. O princípio da não contradição. Duas proposições não podem ser verdadeiras. Exemplo. Alguns seres humanos não são justos. E aí na outra, todos os seres humanos são justos. não, a lógica não, essa ferramenta não funciona dessa forma. E o princípio do terceiro excluído. Todo enunciado é verdadeiro ou falso. Todo P é P, ou é P ou não é P. Entre os opostos contraditórios, não há meio termo para chegarmos à conclusão exata. Ou talvez, pode ser, não. Ele precisa ser, não ter contradição para nós evoluirmos nos nossos juízos. Então, todo P, todo verdadeiro é verdadeiro, ou falso não é falso. Vamos lá, alguns silogismos. O que é silogismo? É um modelo de raciocínio baseado na ideia da dedução. O que é dedução? Eu parto do geral e chego a um particular. Isso é uma dedução. Eu vou deduzindo. Eu deduzo. Essa é uma forma de pensamento. Já é uma das formas da lógica. A ideia da dedução é composto por duas premissas que geram uma conclusão. Então, essa já é uma forma dedutiva de nós pensarmos. Olha aqui, por exemplo. Então, tem o conhecimento imediato, dedutivo, necessário. Sempre tem uma premissa maior, um extremo menor, que é o meio, e o termo médio. Olha aqui. Todos os homens são mortais. Uma premissa maior. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Esse é um método dedutivo de nós pensarmos. E olha só, sempre naquela necessário e sem contradição. Todos os homens são mortais. Eu já estou afirmando. Por isso que eu coloquei isso, desses termos, eles serem de domínio da sociedade. Eu não posso colocar algo que está em dúvida, porque aí a minha conclusão vai ser atravessada. para o meu juízo ser correto, eu tenho que sempre partir de termos já de domínio. Seguindo, a indução, só voltando aqui, esse termo de dedução aqui, dedutivo, é muito usado, por exemplo, você que vai entrar no ensino superior, no TCC. Você faz uma pesquisa de campo, uma pesquisa bibliográfica, e vai deduzir que aquele seu tema, aquele seu problema de pesquisa vai chegar a uma conclusão. geralmente os TCCs, enfim, a produção acadêmica, são métodos dedutivos. Olha, a indução, ela pode ser completa, incompleta, que possamos atingir todos os nossos sentidos ou não. Por exemplo, por indução, eu induzo, indução, então eu saio do particular para o geral. Olha só, o cobre é condutor de eletricidade, e a prata, e o ouro, e o ferro, e o zinco. Eu parto de um particular, parto de um particular, eu saio no elemento particular, e estendo ele aos outros também particulares, e aí proponho que todos eles sejam dessa forma. Logo, todo metal é condutor de eletricidade, baseado nesses particulares aqui, na indução e não no geral, de antes do, que partir do todo. Outro exemplo, esta porção de água ferve a 100 graus, e essa outra, e essa outra, logo a água ferve a 100 graus. Em um local, ferveu a 100 graus, em outro local, 100 graus, e aí tem a questão da altitude também, mas gira em torno disso. Então, parte dos fatores particulares parece chegar a uma conclusão. Essa é a indução, é o método indutivo, dos particulares, para concluir que todos, eu conheço uma pessoa, outra pessoa, que pensa assim, outra que pensa assim, portanto, todas as pessoas pensam dessa forma. Parte do método dedutivo. Então, há uma probabilidade, há um salto, o método indutivo é um risco, ele pode dar certo como pode não dar certo, e olha que ele é muito usado aqui nas pesquisas de intenção de voto. Esse é o método usado para as eleições, é o método indutivo, da indução, certo? E fundamenta a grande parte dos nossos conhecimentos diários, nossas experiências diárias. Ah, eu fiz isso ontem, anteontem, eu vou fazer que vai dar certo também. Sempre nessa perspectiva da lógica do nosso fundamental, dos nossos conhecimentos. Por analogia, então, é por semelhança. O conhecimento, a lógica por analogia, é uma comparação de objetos, de pessoas, um raciocínio por semelhança. Por exemplo, olha só, já ensonsarou suas dores de cabeça com determinado remédio. Logo, Suzana, Lucimé, Alisiane, Henrique, Mário, irão ensorar suas dores de cabeça com esse mesmo remédio. É por analogia, O macaco foi curado da tuberculose com tal soro. Logo, os seres humanos serão curados da tuberculose com o mesmo soro. Essa analogia é usada pela propaganda. A propaganda usa esse raciocínio analógico, no sentido de analogia, no sentido de a tal roupa, o tal calçado ficou bem em alguém famoso, vai ficar bem em você também, etc. e tal. A propaganda se utiliza dessa forma. Olha também para explicações complexas. Pode ver que a analogia é uma coisa que também transita num terreno movediço. Quem não está habituado a ler sofre como um nadador iniciante, engole água e perde fôlego. Quer incentivar alguém a ler? Tu usa essa analogia. Amor é fogo que se arde sem se ver. É uma analogia explicar para alguém quer saber o que é o amor, o que é o amar. É uma frase do Luiz de Camões. Então são exemplos de analogia. Seguindo também nós temos a lógica artificial, a lógica simbólica e a proporcional. Turma, essas duas lógicas, duas formas de lógica são formas de lógica e que são usados símbolos. Não são usados mais palavras, mas são usados símbolos. E aí esses símbolos vão ser exatos. Essa é a lógica usada, por exemplo, na computação. Através de símbolos eu vou produzir frases. Então ela é uma lógica muito mais exata. A matemática e a computação se utilizam dessa forma simbólica e proporcional. X falou a respeito de X com X ou usando símbolos ou sem usar nome de pessoas. É uma perspectiva de ser uma lógica mais exata. O sistema computacional usa isso. Os símbolos, o zero, o um, etc e tal que formam as frases. Esse é o exemplo da lógica proporcional e da lógica simbólica. Olha aqui. O que está acontecendo? Então, a lógica está correta. Uma frase questionando o processo lógico. Por que a gente estuda a lógica? Buscar o conhecimento verdadeiro das preocupações do ser humano, conhecimento em relação entre o sujeito, cognicente e objeto, aumentar esse conhecimento. O pensamento se efetiva através de linguagens verbais e não verbais. O ser humano, o ser de linguagem, isso é importantíssimo. para se chegar ao conhecimento é necessário usar a lógica para pensar, a lógica como instrumento, como ferramenta. Lógica aristotélica fundada na identidade e não contradição. Por favor, sempre isso, que não tenha contradição no pensamento, no que a gente afirma. Isso é lógica. Lógica dialética está fundada sobre o princípio da não contradição único capaz de explicar as mudanças. Nessa primeira perspectiva lá do nosso amigo Platão. Essa aqui também é interessante, se achar, o ônibus escolar já passou? Se tivesse passado, você acha que eu ainda estaria aqui? É lógico, isso é uma questão de lógica. Ok, vamos lá nossas questões do Enem. Turma, olha só, essa é de 2019, chamo de princípio de demonstração as convicções comuns das quais todos partem para demonstrar. Por exemplo, que todas as coisas devem ser afirmadas ou negadas e que é impossível ser e não ser ao mesmo tempo. Aristóteles, metafísica. Em sua metafísica, Aristóteles apresenta um conjunto de princípios lógico-metafísicos que ordenam a realidade e nosso conhecimento acerca dela. Dentre eles está o princípio de não contradição. Nós falamos desde o início, ou é ou não é. todos os homens são justos ou todos os homens não são justos. As alternativas. A. Indica que a afirmação contraditória são lógicas e metafisicamente aceitáveis, pois a contradição faz parte da realidade. No Aristóteles, não. Se fosse no Platão, sim, no Aristóteles, não. B. Estabelece que é possível que as coisas que tenham tais e tais características não as tenham ao mesmo tempo sob as mesmas circunstâncias. não a contradição, o princípio da não contradição. Então, a alternativa correta é a C. Afirma que é possível que as coisas que tenham tais e tais características não as tenham ao mesmo tempo sob as mesmas circunstâncias. Essa é a alternativa correta. Outra questão, de 2017, também do Aristóteles, da lógica. Olha, a Aristóteles cabe o mérito de ter iniciado o estudo orgânico das regras da lógica. O mérito principal de Aristóteles é ter fixado com grande exatidão as regras da argumentação dedutiva na forma de silogismo, daquele esquema do silogismo. O autor faz algumas considerações acerca da filosofia de Aristóteles com singularidade no âmbito da lógica. Sobre isso, tem-se como correto que, a alternativa correta é a A, o silogismo é a expressão pela ligação de dois termos por meio de um terceiro. Todos os homens são mortais. Aristóteles é homem, logo, Aristóteles é mortal. Está aqui a alternativa correta. A, B, a argumentação dedutiva chega à conclusão valente da experiência sensível. Não, é racional. O silogismo é um tipo de argumentação que deve ter um termo maior, nem mais, nem menos. O silogismo tem maior, tem menor, nós vimos antes. O tipo de argumento dedutivo faz uso da analogia sem interferência das premissas? Não é analogia e as premissas têm interferência. As regras da argumentação dedutiva chegam a uma conclusão partindo de dados particulares. Não, dedução é sempre geral particular. Lembram? Ok, então lembre-se, dedutivo do geral para o particular, indutivo do particular para o geral e a analogia por semelhança. Galera, alguns aspectos da lógica, por favor, aprofunde, leia mais, mas enfim, eu espero ter despertado a curiosidade de você para seguir nessa pesquisa, valeu? Para fechar, uma frase do nosso amigo Heisten, a lógica pode levar de um ponto A a um ponto B, a imaginação pode levar a qualquer lugar. Sempre a imaginação, a lógica é feita para organizar o pensamento e a imaginação, mas a nossa imaginação é maior desde que organizada. Um super abraço, estude e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,